Olá, boa tarde, tem abril, boa tarde para você que acompanha o Balanço Geral. Neste momento nós estamos aqui na Praça da Matriz, onde os agentes comunitários de saúde e os agentes comunitários de edemias estão aqui fazendo uma paralisação. Vale ressaltar que essa paralisação era nacional e eles estão aqui em busca de melhores direitos e melhores condições. Nós vamos falar agora com alguns dos organizadores para sabermos qual que é o principal intuito dessa paralisação. Olha, esse dia 18 de maio de 2016 foi decidido em um congresso que aconteceu em Fortaleza com todos os estados presentes e a grande maioria decidiu fazer essa paralisação de hoje. O objetivo de sensibilizar os gestores sobre alguns direitos do agente comunitário de saúde e dos agentes de combate de edemias que não vem sendo visto por todas as esferas, municipal, estadual, nacional. Nós somos a única categoria no Brasil de trabalhadores que estamos no terceiro ano sem o reajuste do nosso piso salarial. E nós estamos na luta pelo reajuste do piso salarial. Estamos congelados há quase três anos. Temos um cofinanciamento do Estado que até hoje tem sido promessas e o governador não tem cumprido o que prometeu para os agentes comunitários de saúde de agentes de combate de edemias. Estamos também pela adequação da lei 12.994 no município, que nós consultamos essa lei a partir de 2014. Agora já vai fazer dois anos e as negociações não têm que ser avançadas aqui no município para que a gente possa fazer essa adequação, que tem que ser feita com a lei municipal para poder adequar. E a questão de formação permanente, a gente sabe que a questão das epidemias vem sofrendo um constante processo de mudança e a gente sabe que quando começou o programa de agentes comunitários de saúde era mais a questão de diarreia, a questão da gestante. E hoje não, hoje tem a questão das zicavírus, das ticumbunhas, a questão da violência doméstica também, o agente comunitário de saúde já trabalha a questão das pessoas usuárias de drogas. E essa formação tem que ser continuada e isso não vem acontecendo no município. Na verdade é o seguinte, essa paralisação é uma paralisação nacional. Os agentes de combate às edemias, os agentes comunitários de saúde, em todas as cidades, se reuniram, fizeram reuniões para que fizesse uma paralisação, para que os gestores pudessem olhar com outros olhos para a nossa categoria, que já há mais de dois anos não é remunerada. A categoria ficou como se fosse esquecida, os agentes de combate às edemias e agentes de comunitários de saúde. Então estamos aqui numa paralisação, numa manifestação totalmente pacífica, numa paralisação, que não é greve, apenas um dia que a gente tirou, para ir em busca dos nossos direitos, dos nossos reajustes. Tem a lei 12.994, tem a lei 11.350 que rege o nosso trabalho. Então nós estamos respaldados das leis, as leis estão com a gente, então as leis têm que ser cumpridas. E estamos aí em busca e se Deus quiser vai dar tudo certo para a gente. A luta dos agentes de saúde sempre teve essa coisa de fazer as mobilizações em Brasília, fazer as mobilizações nos estados, nos municípios, mas sempre de forma pacífica. A gente nunca foi para nenhum lugar para quebrar alguma coisa ou fechar as ruas. A gente sempre faz questão de fazer as coisas da maneira mais ordeira possível. Na realidade a gente tem alguns temas de reivindicação dessa paralisação. A principal é a aprovação do reajuste do piso salarial nacional dos agentes de saúde e endemias. Também a questão da adequação da lei 12.994, que é a lei de criação desse piso. Aqui no município, que está parado há dois anos, o projeto nunca foi votado, nunca foi discutido com a categoria. A gente também está falando em relação aos ganhos, aos direitos que a gente não tem, que a gente está perdendo durante alguns anos. Então a gente está lutando basicamente por isso aí. Mas o principal é o aumento do piso salarial nacional. Obrigado. 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 Obrigado.